E aí E aí E aí E aí E aí Mas é Aqui em Carbonino parece que tá Parece que tem um negócio bicho Não pode acontecer isso não Uma casa atrás da outra Olha É negócio da energia Esse negócio da energia E aí E aí E aí E aí